E aí? Olha o tamanho desse bicho. Galera, uma loucura. Um monstro, um monstro. Maserati. Cara, é muito largo, muito largo. Isso deve andar pra caralho. Vamos ver o V8, cara. V8 V6, mas é muito largo. Deixa eu ver que ar que é aqui. Vinte e sete. Vinte e sete não. Dá de ver, tá meio sujo ali. Esse aqui é grande. Nossa, cara, que máquina. Olha a multimídia dele. Olha a limusine. O tamanho do disco de freio. A frente é muito doida, cara. Olha o capuzão, velho. Muito bonito. Um monstro de um carro. Chega a ser... Ignorante, viu? Uma Maserati. Olha o tamanho do escapamento de cima. Duplo dois de cada lado. Parece uma manilha, velho. É um monstro de um carro, velho. Muito largo. O conforto deve ser inacreditável. Não sei que ano que é, velho. Mas é, ó... O tamanho do disco de freio da roda traseira e da dianteira. Impressionante. Isso deve grudar, velho. O painel marca 310. A velocidade toda trabalhada dentro, hein? Lindo, né? Engmerные câmeras dos anos.